Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje eu estou aqui no Murder Mystery 2 e eu vou comprar um novo item de Robux, pessoal, isso mesmo, eu já vou mostrar pra vocês qual que vai ser o item que eu vou comprar, tá bom? Ó, sou inocente aqui, beleza? E pessoal, já deixa aquele like, se você não for inscrito, se inscreve e ativa as notificações, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, quer dizer, vou mostrar pra vocês qual que vai ser o item que eu vou comprar, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, calma aí, deixa eu vir pra cá É, pessoal, já sei quem que é o Murder, já sei quem que é o Murder, ela nem me viu, mas tudo bem Deixa eu mostrar pra vocês o item que eu vou comprar Deixa eu ver qual que é o item, é esse daqui, tá vendo? É esse item aqui que eu vou comprar, pessoal, é de 900 Robux, né? Na verdade é 900 diamante, só que 900 diamante é 900 Robux Eu já vou comprar? Calma aí, só deixa eu ver aqui quem que é o xerife, né? Por quê? Porque eu já sei quem que é o Murder O Murder está ali O Murder está ali! Conseguimos ganhar! E vamos lá porque eu já vou comprar esse novo item, né? Já vou comprar esse item aqui, vamos lá, ó Beleza, deixa eu ver aqui E aí eu já vou comprar, deixa eu comprar aqui os diamantes É, eu vou comprar esse daqui, ó 800 diamante, que vai ser 800 Robux E aí eu tenho que comprar mais esse daqui, ó E aí eu já vou conseguir comprar aquele novo item ali, né? Já vou comprar o novo item Calma aí, não é isso daqui não, era aqui, ó Calma aí, é, beleza, tudo bem Tudo bem? Vamos lá, deixa eu comprar esse item aqui Qual que é? É esse daqui, pessoal, vamos lá Vamos comprar, eu quero muito ver como é que é Esse novo item, olha isso que legal, pessoal Olha esse item, como é que ele é bem legal Eu quero muito ver como é que é esse item, né? Mas tudo bem, vamos lá, pessoal Já comprei o item, ó Podem ver aqui, já comprei Eu só quero ver como é que é Esse item, né? Aqui, beleza, vamos ver Ué, por que esse item não tá funcionando? Não sei o que aconteceu Ah, deixa eu ver aqui, calma aí Vamos ver Ué, era pra ter duas dessa daqui, sabe? Só que eu não sei o que aconteceu Mas tudo bem, deixa eu ver esse daqui Calma aí, coloca esse É, esse daqui apareceu Mas por que esse daqui não apareceu? Hum, deixa eu ver aqui o que aconteceu, pessoal Calma aí, já comprei o item, né? Beleza Deixa eu ver aqui, ó É, não apareceu ainda ali Por que? Eu não sei Ou por que eu não sei Eu acho que depois vai aparecer Depois que acabar esse mapa vai aparecer, né? Deixa eu ver Vamos ver Tem um amigão aqui, ó Deixa eu ver se eu encontro aí Quem que é o Murder E quem que é o xerifão, né? Porque... Eu não sei quem que é o Murder E nem o xerifão Eu sou inocente Calma Olha o Murder aqui, ó E aí, Murder? Ah, não! Como é que esse Murder conseguiu? Mas tudo bem Vamos ver se vai aparecer o item que eu comprei É, pessoal Não tá aparecendo Calma aí que eu vou ver se eu consigo Se eu consigo arrumar isso daí Pra ver como é que é o novo item que eu comprei, tá bom? Pessoal Pro item aparecer Eu tenho que ser o Murder, beleza? É por isso que não tava aparecendo Eu tenho que ser o Murder Pra mim conseguir ver Esse novo item que eu comprei, né? Mas tudo bem Vamos esperar aí Porque eu acho que eu já vou ser o Murder, né? Deixa eu ver aqui, ó Qual item que eu vou usar Calma aí Não é aqui, ó Aqui Não é aqui, na verdade Deixa eu ver, ó Tudo bem Beleza Eu vou usar esse item aqui E esse daqui E o novo item que eu comprei Já está aqui, tá vendo? Mas eu tenho que ser o Murder Pra ver como é que é Esse item aqui E eu não sabia Eu pensei que aparecia Calma Eu pensei que ia aparecer aqui, sabe? Mas não Tem que ser o Murder Pra conseguir ver como é que é Esse item, né? Mas tudo bem Vamos esperar Pra mim ser o Murder E aí vamos ver como é que é Esse item, né? Eu preciso saber quem que é O Murder E quem que é o xerife, né? Porque eu sou inocente Vamos ver se Ah, eu pensei que aquela Que aquela moça Eu sabia que ela era o Murder, pessoal Sabia Como que eu sabia? Porque eu sabia Vocês viram que eu fiquei ali só esperando, né? Por quê? Porque eu já sabia que ela Era o Murder, né? O Murder Tá ali em cima? Não, o Murder tá aqui, ó Calma Não, 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 não O Murder tá ali Eu acho que Eu acho que ela não sabe Que eu sei que ela é a Murder Eu acho que ela não sabe Por isso que ela nem me viu ali, né? Deixa eu vir pra cá, ó Calma Eu preciso descobrir Quem que é o xerife Preciso descobrir Quem que é o xerifão Deixa eu vir pra cá Beleza Não, 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 não Rápido O que que aconteceu? Eu já não sei, né? Onde tá o Murder E nem o xerife Porque eu não sei Quem que é o xerife Eu preciso saber, né? O Murder Calma aí Já sei Acho que o Murder tá aqui Ah, sabia que ela ia estar ali, pessoal Eu sabia que ela ia estar ali Mas eu quis ir lá do mesmo jeito E não deu muito certo, né? E, pessoal Eu quero mostrar pra vocês Os itens que eu ganhei aqui no Murder, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Ah, deixa eu ver aqui Beleza Vamos lá, ó Tem esse primeiro item aqui Que é o que eu estou usando aqui, né? Como é que eu ganhei, né? Eu abri muitas dessas caixas aqui, ó Tá vendo? Essa caixa Tem outras caixas aqui também, ó Eu abri bastante dessas caixas E aí eu consegui ganhar, né? Deixa eu mostrar que tem mais itens aqui, ó Dessa daqui, ó Eu ganhei duas dessa daqui Tem essa daqui também Essa daqui Pessoal, todas essas daqui, ó Eu ganhei aí, tá vendo? Nos baús, né? Nos baús não Nas caixas Só essa daqui Eu não sei quem que foi Mas uma pessoa que me deu essa daqui Só que eu não lembro quem que foi Que me deu esse item, né? Mas eu ganhei aí De uma pessoa que eu não lembro quem que foi Porque faz muito tempo E vamos ver Se eu vou ser o Murder Porque eu quero muito ser o Murder Pra me ver como é que é Esse item aqui que eu comprei Porque eu não sei como é que é Eu comprei esse daqui também Esse daqui foi Mil Robux E tem também Calma aí Calma aí Esse aqui foi Mil Robux E tem também Esse daqui, ó Que eu comprei agora Deixa eu ver aqui O que é isso aqui? Ah O que é isso? Ah, tá bom Como é que faz Pra fechar isso daqui? Aqui, ó Pronto Beleza Vamos ver Qual mapa que vai ser E vamos ver Se eu vou ser o Murder, né? Pra me ver o novo item Que eu comprei Murder Ah, xerife Tudo bem Tudo bem Não consegui ser o Murder Mas eu sou o xerifão Quem será que é o Murder, pessoal? Eu não sei quem que é o Murder Calma aí Calma aí Eu preciso descobrir Quem que é o Murder, né? Quem que é o Murder? Vamos ver Vamos ver O que o pessoal está fazendo E aí eu vou descobrir Quem que vai ser o Murder, né? É, tem um pessoal ali Eu acho que não tem Murder Eu acho que não tem Eu acho que o Murder Tava por aqui Porque o pessoal Tava correndo É, o Murder Tá por aqui Calma Que eu preciso descobrir Quem que é o Murder? Calma aí Já Calma Ele é o Murder? Eu não sei Eu acho que ele é o Murder, pessoal Mas eu não tenho certeza Se ele é o Murder Que isso É ele mesmo Errei Calma, moça Calma, calma Ganhei Beleza Conseguimos Eu sabia que ele era o Murder Eu vi lá ele E eu falei Ele é o Murder Quer dizer Eu não sabia Mas eu sabia Porque eu vi ele ali, né? Mas conseguimos ganhar Eu quero muito ser o Murder, pessoal Eu quero muito ser o Murder Porque eu quero ver como é que é Esse novo item que eu comprei E pra mim ver como é que é Eu preciso ser o Murder, né? Pessoal, eu sou o Murder Vamos ver como é que é Esse novo item que eu comprei, né? Eu quero muito ver Esse novo item aí que eu comprei E eu sou o Murder Isso mesmo Sou o Murder Calma aí Tem bastante pessoas aqui, ó Deixa eu ver Tudo bem, pessoal Vamos lá Eu quero muito ver Calma aí, amigão Quero ver aqui o item que eu comprei Eu posso? Muito obrigado Olha isso Que legal, pessoal Vocês viram Esse novo item que eu comprei Bom, vamos ver se ele é bom É muito bom Beleza O xerife Está aqui, ó Poxa, nem vi esse amigão aqui, ó Tem mais um aqui Beleza Eu acho que vai vir alguém pra cá Quer ver? Vai vir alguém pra cá? Eu não sei Cadê o pessoal? Deixa eu ver Aonde tá o pessoal, né? Muito obrigado Você ter assistido até aqui Falou Até o próximo vídeo Tchau